O som dos ferros batendo é o que os mantém vivos. Eles não são pessoas normais, porque na mente deles, ser normal é simplesmente deixar de viver. São chamados de loucos, obcecados e todos por muitos. Às vezes se questionam se realmente são, mas sempre são reassegurados pela paixão que queima dentro deles. Em meio a tantas diferenças, eles são unidos. Unidos, pois tem algo em comum, algo que poucos têm, a alma de um guerreiro. Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Caio vive sozinho. Deixou seu país, família e amigos para buscar o sonho de ser um fisiculturista profissional nos Estados Unidos. Mesmo sendo um pouco solitário Ele encontrou amigos que são como uma família Amigos que o esporte lhe deu Alguns aqui, perto dele Mas outros estão a milhares de quilômetros de distância E um, em particular, que lhe motiva todos os dias Há três anos atrás, eu decidi mudar de vida E comecei na musculação Um dos caras que mais me ajudou, mesmo sem saber, foi o Caio Ele me mostrou, através de seus vídeos, a essência do esporte E me motivou a me tornar um atleta Hoje, eu tenho o prazer de chamá-lo de irmão E em breve, dividirei os palcos ao seu lado Faltam poucas semanas e eu não poderia estar mais ansioso Será a minha primeira competição E com certeza, não será a última E com certeza, não será a única A última E com certeza, não será a mesma A última A minha primeira competição A minha primeira competição Música A CIDADE NO BRASIL 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 Então é muito melhor você estar com um shape foda e fazer uma apresentação extremamente simples do que você estar com um shape foda e fazer uma apresentação cagada. Eu tenho certeza que todo mundo encontrou, assim como eu, uma nova versão do Caio Bottura do ano passado, se comparado ao que aconteceu nesse ano. E é exatamente sobre isso que é bodybuilding, é sobre você entregar algo muito melhor toda vez que você volta para o palco, toda vez que você faz uma nova temporada. E o desenho que nós fazemos já no final do ano passado para ele foi exatamente esse, fazer um trabalho esse ano que trouxesse o Caio Bottura para o palco e que causasse o mesmo efeito que ele causou quando ele começou a hormonizar. Foi um estardalhaço no meio do fitness porque realmente comprovou que ele sempre pregou, de que ele era realmente uma trata natural. E eu acho que nós conseguimos. O Caio evoluiu em vários pontos. O principal deles, ao meu ver, foi a parte de maturidade muscular, que era algo que apesar de a gente ver uma pele extremamente fina, você via que o cara estava preparado, que ele estava pronto para subir no palco, que ele estava no percentual de gordura baixo. A gente ainda não visualizava alguns relevos musculares, alguns detalhamentos, que só vem realmente com o tempo. Então eu acredito que foi providencial a gente ter o amadurecimento dele nas competições do ano passado, para trazer ele nesse ano muito mais completo. Encheu bem. Espera. Você não conseguiu comer bem? O abdômen não está nada, não está nada? Comi, comi, comi. Comi só as competições que você falou, eu vou viver. Está com fome? Não sei. Mais ou mais seja do que fome. Tá. Só comer um pouquinho mais, só. Tá. Qualquer coisa. Posso ir com a tarde? Qualquer coisa. Não, pode comer a vontade, cara. Fechou. Beleza. Bom, a primeira competição do Caio foi assim, a gente tem um planejamento, uma periodização sempre feita, pensando num cenário perfeito para o nosso atleta, para o nosso cliente. E na preparação do Caio, a gente imaginou que se ele estivesse pronto um mês antes, ele teria uma facilidade maior em regular o volume e a densidade dele, porque eu não teria que me preocupar mais tanto com a pele. E combinamos também que a gente faria essa primeira competição de teste, né, essa primeira temporada de teste para aquecer, na verdade, para a competição no final do ano. E a evolução dele foi muito grande, o Caio secou numa velocidade muito maior do que eu imaginava. Muito em função dele também ter aprimorado muito mais o controle dietético dele, né, a seleção de nutrientes dele eu percebi que naturalmente foi muito mais fina, como vocês sabem, Caio faz dieta flexível. E ele recebeu macro a preparação inteira, dessa vez eu não precisei mandar cardápio para ele, porque ele automaticamente já ia escolher os alimentos que ele via que colocava o físico dele em evolução constante, né. Então eu acho que esse amadurecimento também, por parte do Caio, fez com que ele chegasse a 40 dias do nosso objetivo principal pronto. A primeira competição foi feita numa federação diferente, num cenário totalmente diferente e não podia ter sido melhor. O sofrimento que ele teve no dia anterior para lá ter peso, eu acredito que foi providencial para criar um mindset suficiente para que ele se sentisse campeão já naquele momento. Eu não deixei ele desistir em momento algum, porque eu sabia que aquela primeira vitória ia ser algo que ia colocar ele para cima de um jeito que ia levar um leão para o palco no dia seguinte. Então a gente usou todas as estratégias que a gente podia, improvisamos uma sauna. A nossa alternativa agora, com esse tempo, a gente tem 50 minutos até o fim da pesagem. O Caio tem 0.6 pounds para tirar, 350 gramas ainda e menos, né? Menos de 300. Menos de 300 gramas e a solução foi vir para o carro, ligar o ar quente, simular uma sauna para ver se ele consegue transpirar mais um pouco e aí voltar lá e estar com o peso pra valer, né, que a gente vai buscar. Vamos ver como é que vai ser. Enjoy. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Fizemos ele desidratar cuspindo, né, gerando saliva, foi cardio, foi sauna no dia, enfim, foi uma guerra realmente, mas vitoriosa, como vocês puderam ver. E o desfecho, título overall, um Procardio para a conta aí, que foi sensacional. Número 3, Meryl Silva, jogou o primeiro lugar, Número 8, Dianna Bacura. Número 3, Meryl Silva, jogou o segundo lugar, Número 3, Meryl Silva. Número 8, Dianna Bacura. Número 8, Dianna Bacura. Dianna Bacura. Dianna Bacura, jogou o segundo lugar. A segunda competição, eu não tenho Pude estar presente, infelizmente Já tinha programado minha viagem para o Brasil O Caio subiu incrivelmente melhor Porque a gente já tinha cartas na mangas Guardadas exatamente para essa competição Nós as usamos E a finalização dele, como é algo que a gente tem acertado bem Nas últimas competições Também foi muito bem feita Ele conseguiu encher bem, ele conseguiu afinar bem a pele dele Ele levou para o palco um físico ainda mais completo Tinha um adversário à altura dele Foi o campeão da categoria E eu acredito de verdade que o título Podia ter ficado entre os dois Que seria justo Rapaz muito completo Mas o segundo colocado realmente Não entendi Eu não gosto de julgar porque eu não estava lá presente Mas não me parece que tinha As mesmas proporções e a mesma simetria Que o Caio A volume menor E a definição no mesmo nível Então na soma de critérios eu imaginei que o Caio Estaria na briga pelo título diretamente Com esse rapaz Infelizmente veio a terceira colocação O que ainda assim é muito bom A gente tem que ser honesto com isso Mas para quem quer vencer Para quem quer estar no topo Como o Caio Bottura quer A gente mira sempre o primeiro lugar E vocês podem esperar Que nessa próxima competição Vocês vão ver um Caio Bottura Mais cheio Mais denso E muito mais definido Que vocês viram nas competições passadas Depois dessa última competição Eu vivi alguns dias meio conturbados Eu diria Eu tive um resultado Um pouco difícil de engolir E eu fiquei refletindo um pouco sobre isso E te faz questionar Um pouco o seu trabalho como atleta Se realmente os jurados estavam certos Se Não sei É um pouco complicado Mexe muito com a sua cabeça E a Holly foi embora Ela voltou para o raio Onde ela está fazendo estágio Infelizmente a gente não está morando junto O coach foi para o Brasil Então eu fiquei literalmente sozinho Amargurando esse resultado Eu comecei a sentir muito mais fome Do que eu estava sentindo antes Eu comecei a sentir muito mais cansaço Eu não queria sair da cama Eu comecei a ficar num quadro Que eu estava ficando preocupado Comigo mesmo Então Lembrei de um amigo meu Que é um irmão Que mora aqui perto E falei Cara Tem como você vir aqui Me ajudar um pouco Me dar um amparo psicológico Me motivar um pouco nos treinos Porque essa pessoa É uma inspiração para mim Sempre foi É um cara que eu me espelho muito Que eu me motivo É um prodígio no esporte Que é o Lucas Pinheiro Ele é mais novo que eu Tenho 23 anos E Já ganhou Um dos maiores títulos Na liga profissional da WB FF Ele já se tornou um profissional E ainda conquistou O título de campeão norte-americano Dessa federação Esse ano mesmo Em tão pouco tempo De virado profissional E é um cara que Não erra Sabe Ele faz tudo Que tem que ser feito E com sorriso no rosto Sem nunca reclamar É uma pessoa totalmente humilde Que sempre está ali Para te ajudar Você sabe que ele Nunca tem dia ruim para ele Sabe E Eu sabia que ele ia aceitar O meu convite E eu estava precisando disso Cara Porque Esse esporte A gente tem poucos amigos Que a gente pode realmente Contar nos dedos Assim Que Que vão estar lá Para a gente Nas horas mais difíceis Nas horas que a gente Realmente precisa deles E ele dirigiu Aí quase 4 horas Para vir Só me dar esse apoio moral E eu estava precisando E eu estava precisando O Lucas é um cara muito especial Para mim Ele competiu já esse ano E ele foi uma das maiores motivações Esse ano Para mim De ver a transformação Que ele teve Ver ele subindo Ver ele ganhando O overall Atrás de overall Ver ele buscando Um sonho dele De ser um IFBB pro E não desistindo Mesmo com alguns resultados Também controversos Então eu sabia Que ele entendia muito bem O que eu estava passando E Que ele ia conseguir Que ele seria a pessoa certa Para vir me ajudar Eu sou um bodybuilder Menor que um classic Mas eu não estou no seu nível Não Imagina Eu só sei que eu Não fiquei nesse condicionamento É mano O moleque está uma pedra O Caio não teve um dia Na preparação inteira dele Que ele tenha ficado flat O moleque está uma rocha Do início ao fim Isso aqui que é a importância De estar mexendo Essa carga aqui agora Amém mano É só não lesionar Que está bom Exatamente Três 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 Vai zoom! Vai zoom, vai zoom! Boa! Piso chão, piso chão, piso chão! Mais uma! Mais uma! Vamos! Bora! Mais uma! Vamos! O ano é 2015 Assim como eu acredito que 99% de vocês eu era mais uma pessoa que era um fã do Caio Butura Na época eu acredito que o único vlog na indústria fitness que eu e a minha esposa acompanhávamos Então, como muitos de vocês já devem ter passado por isso, eu mandei uma mensagem pro Caio Eu falei, cara, eu tô me mudando pros Estados Unidos e, pô, queria que sempre falasse um pouquinho mais Eu acompanho você, acompanho sua história Eu já vi que o Caio competia e eu já tinha interesse naquela época, né, no mundo de competições Já tava inclusive planejando a minha primeira preparação E o Caio me respondeu na maior humildade, me chamou, me deu um monte de dicas no Instagram E foi esse o meu primeiro contato com o Caio Butura Nesse momento eu já pude perceber a pessoa que ele era E mais ou menos um ano depois disso, foi quando realmente, um ano e meio depois disso Quando eu vinha ter o meu primeiro contato pessoalmente com o Caio Nessa época eu já tinha o meu canal do YouTube E eu já tinha mandado mensagem pro Caio algumas vezes, ele já tinha respondido Era uma comunicação assim bem simples, bem básica, mas ao mesmo tempo muito real Porque eu percebia que ele realmente tinha a intenção de ajudar Ele me respondia com a mesma sinceridade que ele responde e conversa com todos vocês, né, que acompanham ele E eu, na minha cabeça era algo muito surreal Imaginar que um dia o Caio iria viajar pra acompanhar uma competição minha Naquela época o meu canal no YouTube tinha mais ou menos um ano E o Caio foi lá, cobrir a minha competição, me ver competir Pela primeira vez na liga profissional dentro da WBFF Mano do céu, 9 horas, eu achando que era 7 Eu preciso de muita, muita cafeína Bom, é isso aí galera, acabei de chegar aqui no hotel Mano, vou te falar hein velho, 10 horas de viagem Nunca dirigi tanto na minha vida Então é isso aí, vamos falar com o Lucas agora que ele tá carbando Falou que tem muita comida na frente dele e eu tô morrendo de fome porque eu não comi nada Então é isso aí, bora lá Ae meus maninhos, qual é a parada, seu mano Lucas Pinheiro Chegando aqui no canal do Caio mano Estou estreando na liga profissional hoje aqui em New Jersey, Atlantic City Caio veio aqui dessa moral absurda, tô aqui também com a minha esposa E é isso aí meus mano, seguinte galera, Caio dirigiu 10 horas, 9 horas 10 horas pra chegar aqui mano, pra dar um confere na competição Trazer um conteúdo top pra vocês e dar uma moral absurda mano pro seu mano Lucas Que cara, eu assisto o Caio há séculos, então pra mim tá aqui hoje Falando pra cacete aqui no canal dele, é simplesmente foda, é simplesmente um prazer absurdo E Caio, muito obrigado meu irmão, foda ter você aqui e conhecer pessoalmente Naquela época eu tinha acabado de conquistar o meu Pro Card pela WBFF E tava fazendo meu Pro Debuto, era o meu primeiro show Então pra mim assim, era uma, eu tava, tinha muitos nervos envolvidos naquele dia Simplesmente porque era um dia épico na minha carreira, era a minha primeira competição na liga profissional E ter o Caio ali do meu lado naquele momento foi foda Foi o meu primeiro contato com ele pessoalmente E ali eu pude ver realmente o verdadeiro Caio Botura Então, assim, logo de primeira eu pude ver que ele era um cara extremamente dedicado Era um cara que levava extremamente a sério tudo que ele fazia O Caio não é um cara que puxa uma câmera e simplesmente filma qualquer coisa Ele é um cara que realmente tenta premeditar tudo Ele se prepara pro que ele vai fazer, pro tipo de conteúdo que ele vai criar, pro que ele vai gravar E a mesma seriedade que ele leva a carreira dele de fisiculturista Ele leva o canal dele e todos os outros trabalhos dele, os livros que ele já escreveu Não é à toa que hoje em dia, se não for o maior, tá entre os maiores nomes da indústria fitness Porque o cara realmente faz tudo que ele faz com muito amor E, assim, primeira vez que eu vi o Caio, ele ainda era natural Competia natural na época, ele já tinha o Pro Card dele, né, como natural, como atleta natural E ele já levava tudo extremamente a sério Todas as seasons dele, de cutting, de bulking, período de ganhos, período de preparação Era tudo levado muito a sério, ele já trabalhava com progressão de cargas E quem é natural, quem já passou por esse processo de construção de um físico a nível profissional natural Sabe o tempo que isso leva Então, assim, um atleta natural vai botar aí o quê? Um, dois quilos de massa magra em um ano Quem é que tem paciência em construir um shape profissional, um shape competitivo de maneira natural por anos? O Caio teve E é exatamente por isso que eu acredito que o Caio tem muito êxito E ainda vai ter muito mais êxito na carreira dele dentro da liga profissional Agora na FPB Porque o Caio, ele sempre foi um cara paciente Ele sabe que no nosso esporte, no fisiculturismo Um dos requisitos principais é a consistência e a paciência Então, ele aprendeu isso da maneira mais difícil Ele foi um cara que nunca teve pressa Ele foi um cara que sempre fez por prazer Porque ele gostava, ele sabia aproveitar o processo E isso, assim, foi muito bacana ver isso no Caio, né? Porque assim como ele, eu também amo o esporte O que mais nos desperta interesse no fisiculturismo não é o momento do palco Eu acredito que o momento que a gente sobe no palco É meramente a recompensa final É aquele momento que a gente, pô, trabalhei muito pra isso Tô aqui, vou subir, vou me divertir Mas o que a gente realmente gosta e o que a gente realmente aproveita É o processo É o dia a dia É a rotina É a mesmice É o que muitas pessoas veriam como algo idiota É acordar todos os dias E fazer literalmente a mesma coisa E isso daí o Caio aprendeu desde cedo Então, como atleta natural ele teve êxito E agora dentro da liga da FPB Ele já começou muito bem E o, assim, o Caio, ele já colocava um físico extremamente seco quando ele era natural Quando ele estreou na FPB Obviamente por ter tido uma evolução extremamente grande Durante aquele período hormonizando Que foi um período curto, né? Ele, se não me engano, botou 20 quilos a mais Então ele entrou na primeira competição dele na FPB E apesar de já apresentar um físico extremamente impressionante Ele ainda não tinha o que? Tanta maturidade naquele físico Porque era uma massa magra recente Ele tinha evoluído muito rápido Então, assim, foi uma estreia excelente Mas o que o Caio tá trazendo pra essa temporada atual agora É algo incrível É um físico extremamente compacto É um físico extremamente estético É um físico extremamente completo Que quem olha vê que é um físico preenchido Não tem nada faltando É lógico que ele precisa desenvolver todas as áreas Como qualquer outro atleta Mas é um físico que já tá extremamente completo Por quê? Porque ele já tá com os membros inferiores Quadríceps, vasto, retofemural Tudo fibrando, glúteo fibrando Posteriores de coxa, que era um ponto fraco do Caio O Caio conseguiu evoluir muito Dorsais Tudo encaixou perfeitamente O Caio, competição após competição Agora nessa temporada Vem se mostrando cada vez mais e mais capaz De resistir Não só fisicamente Mas também psicologicamente É tudo que uma preparação requer de um atleta Que é um processo extremamente difícil É um processo extremamente doloroso É um processo que você realmente tem que saber aproveitar Pra conseguir chegar no seu auge É, você tem que blindar a sua mente E ficar ao máximo possível longe de estresse Longe de problemas Porque cortisol É algo que pode destruir o shape de um atleta, né? Então por isso que é tão importante Ter a nossa rotina É tão importante que nós aprendemos E gostemos de fazer as mesmas coisas todos os dias E assim, é... O futuro que eu vejo Para o Caio Butura Dentro do fisiculturismo É um futuro brilhante É um cara que tem um potencial foda Tem capacidade de estar entre os melhores do nosso país Pelo físico dele principalmente Mas também pela determinação dele É... Você fala com ele Você vê aonde ele quer chegar E você vê o potencial que ele tem Sabe? A visão que ele tem O cara, ele não simplesmente Vem se tornando um atleta foda Mas o Caio também é um cara muito empreendedor E é um cara assim que... Cara, te passa um aprendizado completo Quando você para pra conversar com ele Ele realmente sabe o que ele quer Ele é muito centrado É... Ele tem diversos livros Que ele já escreveu E isso daí eu tenho um respeito enorme Sabe? Por... Por ver tudo que ele já conquistou Com apenas 25 anos de idade, mano É surreal Então, assim É um cara que eu tenho como exemplo É um cara que me motiva É um cara que eu tenho orgulho De chamar de irmão Hoje em dia E pude desenvolver, né No passar dos anos Uma amizade muito, muito sincera Muito bacana com ele É um cara que vive o que eu vivo É um cara que ama as mesmas coisas que eu amo É um cara que trabalha Com as mesmas coisas que eu trabalho Então, poder estar do lado desse cara E ver tudo isso assim, sabe Pessoalmente Poder acompanhar o desenvolvimento dele É... É fantástico Eu tenho certeza que o Caio Vai orgulhar Todos vocês A mim E vai continuar orgulhando a gente, né Representando o nosso país Dentro e fora do Brasil Nas competições E também em todas as outras áreas Que ele atua Então, assim Muito ansioso Com o que está por vir aí Nessa temporada Com o que está por vir Nos próximos anos Porque como eu falei Eu fiz cultura de mão esporte de anos E eu tenho certeza Que se o Caio está excelente hoje Daqui a alguns anos Ele vai estar excepcional E... É isso Vamos ver o que o futuro Reserva para ele Muito feliz de estar aqui Do lado dele Acompanhando ele Nessa reta final Nessa temporada Mais Aumenta Uma Agora Vamos Respira Se aguenta, sobe Vamos Tá leve Tá leve Firme no chão Vamos 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 Dois Vamos Três Quatro Vamos Cinco Vai que está fácil Três Mais um cara Mais um Desceu Mais um Vamos Vamos Uh Vamos ver esse shape aí É uma enchida É muito bom É muito bom É isso que eu estou falando Tu conseguiu manter essa densidade E essa textura de pele Grande parte da preparação É isso que eu notei Com esse aspecto rochoso Meu peso está igual ao da de uma preparação Só que eu estou com mais densidade Então o BF parece que está muito menor Totalmente diferente Isso fora que também é maturidade né mano Mas o BF Mais centos de arte Tchau, tchau. 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 Pra você falar com você meio sério aí, meio urgente, isso é uma parada Começa, mano Seguinte Primeiro, cara, eu quero que você seja 100% sincero Como coach, assim, o que você acha O que você acha de eu subir na heavyweight nessa competição? Você acha que eu ia me sair bem? Você acha que seria um bom plano? Você acha que a gente tem que tentar manter a light heavy, que seria mais competitivo nela? Qual que é a sua opinião? Primeira coisa, eu tenho uma pergunta pra eu te fazer Por que você quer ir na heavyweight? O que fez você chegar nessa conclusão? O que você tá sentindo? Cara, eu achei que eu tava com o peso estabilizado Depois das últimas competições que já tinha voltado ao normal e tal Ia ser tranquilo pra eu botar peso Mas ontem eu fiz um zero carbo Eu treinei bastante, depletei bem, não tô super hidratando Tudo normal Eu esperava que meu peso já tá até um pouco menor Só que aí eu fui pesar Só que nessa vez eu fui pesar antes de fazer cardio, em jejum Geralmente eu faço cardio e sauna Por isso que o peso tava dizendo mais baixo Acabei não pensando nisso Eu acordei assim Você pode ver que a pele tá bem fina, colada Não tô retido Com 96 quilos Sim Então assim, é 7 quilos acima da categoria A gente tem que ir 4 dias aí pra competição E eu sofri demais pra bater peso nas outras Eu realmente não quero sofrer de novo assim Eu não quero só como reclamão, sabe? Tipo como cara que tá existindo da parada Mas uma coisa que eu sinto que na Light Heavy eu entro muito bem Só que eu vou ver as fotos Eu comparo com fotos de mim na academia, carbado, com pump Eu sinto que eu tô muito maior na academia, carbado, com pump E o mesmo nível de condicionamento praticamente Só não tô desidratado assim Então acho que eu consigo subir muito bem Denso, seco Na Heavy Weight E eu queria testar isso Porque ano que vem eu queria já mudar de categoria Sim E eu não quero sofrer mais tanto Porque isso acaba com a minha semana de Peak Week Eu fico só pensando nisso Eu fico estressado Eu fico ansioso Eu não consigo fazer nada direito Porque eu fico assim Será que eu vou bater o peso? Será que eu não vou bater o peso? Eu fico me pesando o tempo todo Sabe? Com essa ansiedade na cabeça E acaba fazendo com que eu não aproveite o processo Sabe? É Eu fiz essa pergunta pra você Exatamente pra eu entender Qual era a razão disso na sua cabeça E é a razão correta Que é a razão que a gente vê a maioria dos atletas Fazer a maioria dos atletas migrar Que é quando eles encontram o shape deles pronto Num peso longe do que eles precisam chegar E eles tem que fazer uma força às vezes desnecessária Que acaba gerando com que eles não recuperem depois Tem caras que se encaixam muito bem nisso Até pela sua altura Pela sua estrutura Eu sempre enxerguei você realmente como um bodybuilder heavyweight Porque eu acho que vai ser uma inércia do trabalho Ano após ano você colocar alguns quilos de músculo E em algum momento ia ser inevitável Que você não conseguisse mais bater o peso Eu conversei com o Lucas e ele mesmo falou Que se a gente quis premer tanto o físico dele assim Acaba que desgasta muito ele E o físico dele parece que não sobe tão bem, sabe? Parece que sobe cansado mesmo Por causa que ele teve que bater peso Porque naturalmente não é pra ele estar nesse peso, saca? Tipo, então eu acho que é a mesma coisa comigo Eu acho que meu corpo tá pedindo pra eu estar aqui Eu tô forçando demais E aí, não sei Eu acho que dá pra até subir melhor Se a gente fazer uma estratégia correta Eu acho que a hora de testar é agora Você não tá indo em shows pro qualifiers Onde a gente tem que ir com 100% de certeza Do que a gente tá fazendo E eu vejo com bons olhos, cara Realmente, se eu visse que na heavyweight Você não estaria pronto Que foi o que a gente viveu no ano passado Aí eu relutaria Eu relutaria Mas esse ano, de fato Eu vi como foi seu rebote Depois da primeira competição Você tava realmente hidratado Cheio, denso E com a pele bem fina Então vamos Isso vai te dar alívio Principalmente psicológico Porque você não vai ter pressão De bater peso nenhum Você vai fazer realmente O melhor trabalho para o shape Para o visual Entendeu? A única coisa que eu vou te pedir agora E é uma coisa que eu quero Que você se comprometa comigo É que você vai brigar E trabalhar a semana inteira Como se você fosse bater peso Entendeu? Com a mesma gana Com a mesma garra Porque é isso que te coloca na condição É essa coisa do tipo Não, meu Eu não posso Arregar agora Porque eu preciso bater o peso Eu não posso deixar de fazer esse cardio Porque eu preciso bater o peso Então essa mesma garra Você vai fazer Só com a cabeça tranquila Onde que você não tem que ir na sexta-feira lá E ficar na tensão Eu acho que eu consigo fazer até melhor Porque agora eu já estou até mais motivado Sabe? Se tirasse a pressão das costas Eu vou fazer cardio Sauna Dieta Até com mais tranquilidade Mais motivado Porque Eu acho que agora sim Eu estou em uma categoria Que pode ser mais competitiva Então por mais que seja mais fácil Entrar nela Eu preciso entrar no meu melhor Exatamente Porque provavelmente Você seja um dos mais leves do palco Então você tem que ser o mais condicionado Fechou Fechado? Bora treinar? Vamos treinar, mano Tem pré-treino aí? Tem, tá semana reto final Então bora Pede um pré-treininho, né? Vamos lá Isso, bora Pede um pré-treininho Pede um pré-treininho Pede um pré-treininho Melee with the rocks, joinin' with the hops Catch me at the grove, hit 30 on the dot Come on, come on, come on Yeah, it's all about the time with the I've been Rollin' out a lot like I Don't read the shots, I'm so Done with the loves, that's why I ain't got no time 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 Grown man high, movin' with the rock Y'all swine, how you movin' with the hops Self-made high, be up in the shop Stay paid, I don't care about the props Praise God, change ways Never been, just about a payday Glow up, then it turn into a melee Comin' down, so they hollerin' out, mayday Yeah, if you're doin' this for dollar signs I, G, were out of line Yeah, pay attention to the product People that is modified Yeah, eyes up on the bottom line Before you were out of time Yeah, out of body, movin' me, so out of mind I can see through all that jealousy Can't compare to all the pedigree They sayin' insane, but all I see in these jokes They never want any smoke They feelin' it in their throat Only a matter of time We gonna see them all choke Unraveled, the sun rattles The intimate foe Oh no, oh no, we know the strain that's old The internet shows the intimate know The feeling is gone Yeah Yeah It's now It's now It's now It's now It's now It's war 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yeah, I'm good. I'm excited. I'm glad I don't have to worry about weight. I can eat. Oh, I'm so excited. You're going to do so good. And then you're done. And you can eat whatever you want. As many days in a row as you want. So, for the past four months, I've been up in Ohio finishing up my schoolwork. So, I haven't really been around Kaio this prep. I haven't seen his diet and his day-to-day the same way I have in his previous competition seasons. So, it's been really different and kind of weird, I think, for both of us. In my opinion, for Kaio, physically, this prep was his easiest. His body seemed to respond really, really well to his diet. It seemed like he was progressing and getting better and better all the time. And he didn't seem to get hungry until, like, the very end. But mentally, I think for him, it was his hardest. Because he was completely alone. He was, it was just him in the house with the dogs. He had nothing and no one to distract him from the really hard days or to help him out. He kind of had to handle everything by himself. Training a new puppy, fixing things in the house whenever they went wrong. And despite all that, I think his shape right now is the best it's ever been. I, as his wife, I'm so impressed with what he's bringing to this competition tomorrow. Because, like I said, mentally, I think this was his hardest prep. And I don't think I would have the determination and the dedication to be able to do what he's done by himself, staying focused and in the zone with really no one to help take his mind off of it. It just kind of blows my mind. And I'm so, so proud of him for everything that he's been able to do. I think that when he steps on stage tomorrow, it is going to be a shape like we've never seen before from him. And I think everyone who has seen him in person right now is blown away by how amazing he looks. But from the other point of view, like, I'm blown away just by how hard he's worked. And I'm hoping that we never go through another prep where he is alone. Because I think, for me, it was hard, too. Because he would talk to me at night, and I knew that he was miserable. He was tired. He was frustrated. He was super hungry. And I just wanted to be there for him, and I couldn't be. Luckily, we have an amazing relationship, and we were able to, you know, stick with each other through it, even though we were far away. And I think that it's really going to pay off in the end. Because, let me tell you, he looks incredible. And I think that he is going to rock it on stage tomorrow. No matter what happens, this is the best I've ever seen him. And I'm just really, really proud. And we see hard, good to know. Okay, we got your job. All right, go ahead and switch it down. We're going to take it out. 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 Tô confiante velho, ninguém que eu vi aqui impressionou tanto assim e claro que na hora é outra coisa, o jogo é diferente, acho que tem uns 5 caras na categoria, mas o pessoal, já conversei com os jurados e tal, eles me reconheceram a gente das competições, já dei um oi e tudo mais, tô feliz mano, que eu tenho peso nas costas e que a gente vai entregar o nosso melhor. Mano, na altura começou a chegar nos bodybuilder, aí o meu irmão falou qual a categoria? Light Heavyweight, eu falei aaaah caralho, mas tinha um cara que é muito alto e não tem como ser Light Heavy, ele vai ser heavy, era bom, mas eu acho que eu consegui. Mano, backstage engana o mundo. Pra caralho. Talvez o cara olhe pra você e fale, puta que pariu, eu perdi, velho. Sim, sim. Aí você tá olhando pra ele e fala, puta que pariu, eu perdi. Quando olham pra mim, os caras falam, ah já ganhei, porque agora eu tô sem pump e sem sódio, quando eu boto sódio e pump, até o coach falou, ele falou, mano, você muda completamente. Vou falar pro coach agora, eu tô retitaço. Sim, e eu te caminhando assim, não parece que eu sou Heavyweight. E aí, boa? Cansado? Caraca, mano. Sério? Fez boa viagem ou não? Foi tranquilo. Dessa vez sem preocupação de bater peso, nada e conseguindo mediratar um pouco, foi bem mais boa. Cara, a impressão que eu tive foi que a gente fez uma boa escolha. É. Porque é bacana ver você grande, né? Sim, eu pensei a mesma coisa, eu não tava me sentindo assim, ainda confiante, porque eu sei que vai ser pedrado, né? Com certeza. Mas aí eu tirei umas fotos ali em casa e eu olhei e falei, caraca, eu tô melhor, velho. Tipo, o coach tá mais fibrado. E a gente tava buscando isso, porque depois da competição, a gente ficou olhando a foto do rebote e ficou pensando, putz, imagina subir desse jeito, né? Exatamente. Consegui manter um bom condicionamento. E até o pessoal no Instagram parava de comentar, caraca, o melhor shape, melhorou de competição pra competição, caraca, não sei o que. Aí, grandes nomes no esporte comentando também, tipo, Brandão, Horse, Bico. Legal. Só isso já paga, né? Nossa, eu fiquei feliz demais. Pra gente estar no meio. Mas você tá se sentindo, isso é importante pra eu saber agora, você tá se sentindo melhor do que das outras sinalizações, no sentido de energia, disposição, tudo? Ou não? Você só não sofreu pra bater peso? Isso, melhor. Eu tô cansado agora que tá tarde. Sim. Eu tomei melatonina e tal, pra conseguir dormir bem hoje. Mas fora isso, o dia inteiro foi muito tranquilo, cara. Que bom. Ainda como é que tá? O cara já entrou, né? Sim, eu tô gostando de ver que, às vezes, estão completamente diferentes. Elas iam aparecer no dia, no pump, né? É, e ainda mais assim, com o ar condicionado bem gelado e tal. É. E elas estão ainda bem... Sobe a sunga, cara. Sobe bem ela. Quanto mais ela ficar, mais a cintura fica fina. Cintura, né? Isso. Muito bom. A densidade já veio bonita. Ó, aí, aí você acertou essa pose. Você ficou com o peitoral grande e seu ombro não ficou estreito, entendeu? É, isso aí tem que fazer. Às vezes eu sinto que ela... Eu tô fibrado, mas eu tô pequeno. Exato. Tá ligou? Porque você joga o ombro pra frente, aí o peito fibra, mas fica menor. Sim. Excelente. Detalhamento pra caramba no posterior. Mais encaixado. Lembra só de girar um pouquinho o seu ombro aqui, ó. Isso. Seca bem. A lombar já tá bem encostada. Ótimo, mano. A perna tá muito detalhada. Você tá se sentindo um pouco estufado? É, um pouco, porque eu não fui no banheiro hoje. Eu tô sentindo que eu preciso ir, sabe? Tipo, o barriga tá chamando um pouco. Tá. Fica de costa pra ver. E como eu tô... Não tem nada aqui. É. Sinto que vai dar uma... Nessa pose, só lança o cotovelo um pouquinho pra trás. Isso. Pra gerar uma contraçãozinha nas costas. É bom porque você não perde detalhamento desse jeito, entendeu? Certo. Tem que lembrar que é o ponto em que a gente ainda tem que melhorar bem no seu físico e das últimas vezes a gente conseguiu encaixar ele bem. E o pump, quando você aquece, você muda muito o aspecto das suas costas, né? De todo o corpo, mas as costas, ela... Sim. Realmente ela chega num nível maior, né? Cara, pra primeira vez a gente tá chegando na sexta-feira sem eu ficar preocupado com você entrar denso. Legal. Porque essa é a sua maior qualidade como atleta, a sua densidade. Sim. Eu acho que pelo tipo de treinamento que você desenvolveu sua vida inteira, por você ter uma contração em que manter o músculo trabalhando o tempo inteiro e tal, você tem uma densidade diferenciada. Entendeu? Com os seus anos de treino e tal. Essa é a sua maior propriedade. O que a gente tá lutando ano após ano pra conquistar é maturidade que tá vindo. Então a gente não pode perder nunca a densidade que sua marca é registrada. Então eu sempre fico muito preocupado de você entrar rígido, denso, duro. Não erramos nenhuma das duas vezes, mas a gente teve que fazer algo emergencial. Dessa vez, você já tá pronto na sexta nisso. É só consertar a pele ali, encostar, afinar aqui e ali e tal. Vai ser o melhor físico do Caio Bottura. Se Deus quiser. Fazer o que agora? Só esperar. Só esperar? Só esperar, velho. Estratégia tá muito bacana, tô gostando. Você tá com aparência boa, seu rosto tá bom. Entendeu? Suas veias estão saindo. Você vai dormir numa condição que eu esperava que você acordasse. Top. Fechou então, mano. Valeu. É isso aí. Bora pra guerra. É isso aí. É uma guerra toda vez que a gente faz. E o mais doido é que não importa se você perde a batalha, se você ganha. No outro dia você tá louco pra fazer tudo de novo. É doido. É doido. É doido. É doido. É doido. Essa competição com certeza foi a mais especial de todas. Porque eu competi com não só um, mas dois dos meus melhores amigos nesse esporte. Vitor também veio do Brasil pra disputar na Mens Physique com o Gorgonoid. Seu potencial é incrível. E isso se tornou muito claro nos palcos. Pai! 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 e se você for a sua parte. Vou pegar o melhor bola, por favor. Ah, faz o cara! Eu falei pra você, mas você tinha muito chance de ganhar os valores... Mano, você vai levar três medalhas... É, medalha eu lembro, medalha não. E vai ser dois em primeiro lugar e um em primeiro lugar. Não, primeiro eu acho que não dá não. Dá! Claro que dá, velho! O cara que ficou lá, o coach falou que foi over-all na NPC. Não! Você tá falando qual? No 9s, 2 No 9s! Mano, foda-se, velho, eu andou o pótamo cheio e fiz o que importa, mano, dá nada, velho. Primeira competição, mandou vim pra caramba, a única coisa é que você tá um pouco assustado, você entrou no palco assim meio que assustado. Ah, porque você fica meio panguado, né, certo? Não, mas que a gente chegou atrasado, tipo, aqueceu o lapidão, nem deu tempo da gente comer. Eu tava bobado, eu só ficava rindo, eu só ficava assim, velho, eu tava tipo, não doeu aqui, não sei não, de mim não doeu de tanto rir. Isso eu não, mas eu só fiquei rindo. Eu senti que você pousou muito bem, velho, tipo assim, a sua segunda competição, né? Mano, parecia que você compete todo dia, velho, já subiu chamando, eu gosto de subir assim também, sabe? Mas tipo, você tava passando uma energia muito boa pra panteria, tá ligado? Então o olho ia direto em você... Eu acho que ainda mais um men's physique, tipo assim, no bodybuild nem tanto, mas o men's physique eu acho que conta muito, né, velho? Sim, e cara, é, sua transição muito boa, tá ligado? Tipo, você sempre chamava assim, atenção pra você... Deixa eu falar que eu nem sei o que que eu fiz, você acredita? Eu tava nervoso. Deu um branco na minha cabeça, tipo, eu nem vou ter que ver os vídeos pra ver. Mas o que você mais impressionou, eu acho que o que você ganhou dos caras assim, foi quando você virou de bosta. O seu dorsal tava tipo uma pedra, eu não tenho nem ideia. O Rubens que tava, eu tava ouvindo o Rubens falando, fecha, fecha, porque ele falou pra eu não expandir, porque se eu expandisse eu ia perder o detalhe. E ele falou, tipo, tipo, de frente você tava muito bem, só que tinha uns caras que tava com a pele um pouco mais fina, mas você virava de costas, você parecia uma pedra assim. Minhas costas tavam sendo tanto fracas. Então, por isso que eu fiquei surpreso, eu falei, caralho, humilhou os caras nas costas. Quero até ver isso. Sério mesmo, velho? Eu fiquei impressionado. Eu falei, as costas, tipo assim, você via dos caras que tava mais seco, tipo assim, você tava muito pedrado. E eu achei, é minha opinião. Minhas costas tavam muito caralho. E um cara que não tá pronto. Parabéns. Ah, né? Mas vamos estar de costas aí, né? Então, é. Se ação eu não dá a vontade, um fraco pra falar aqui. É pra você não vai falar aqui. Achei a gente não vai falar aqui. É pra você, a gente não vai falar aqui. A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 bem encaixadinho assim, algo que eu geralmente não consigo ter esse aspecto no dia em cima do palco, por isso que muita gente fala, nossa Caio, às vezes parece que você está melhor um dia antes, dois dias antes. Com certeza, é, eu vou te falar uma coisa viu Caio, eu não estou te dizendo isso para te dar falsa esperança, ou porque eu preciso consolar você, eu acho que a gente é amigo o suficiente para não fazer isso, a única coisa que os caras têm diferente de você é maturidade, só, você está do tamanho dos caras se não estiver maior, tinha um cara ali que era o maior da categoria, mas que eu achei que ele tinha que ficar em quarto, entendeu, porque ele não tinha pernas e tal, mas o seu tamanho está condizente com a categoria, a sua definição, os cortes estão condizentes com a categoria, falta aquele aspecto de maturidade, que é tempo mano, então você tem que ficar bem orgulhoso do que você conseguiu. A gente está no nosso segundo ano de hormonizado aí, segundo ano trabalhando, entendeu, você tem que ficar orgulhoso por conta disso, porque você está conseguindo fazer um trabalho bom, está linear, acho que todo mundo está acompanhando, está vendo isso, entendeu, e é isso aí cara, daqui para frente eu não quero nada diferente do que você pegou hoje, entendeu, eu quero show assim. Eu gosto, eu gosto disso cara, eu gosto de desafio, e o legal é que mesmo ficando no canto, mesmo sabendo que provavelmente eu não vou pegar uma colocação boa, eu estou muito feliz cara, porque a gente entrou numa categoria de peso, pedrada, eu senti que eu ia ter meu melhor shape, eu senti que dava para bater de frente, mesmo não ficando no meio nem nada, eu sei que eu estou de consciência limpa cara, eu fiz mostrando, sabe, eu estou com uma pressão, tirei uma pressão das costas, com certeza, eu acho que você tem que estar se sentindo assim mesmo, escolher a categoria certa, é isso aí meu velho, só o começo. É isso aí, ano que vem, voltaremos um heavyweight, um heavyweight, um trabalho heavyweight. Trabalhamos o off-season para o heavyweight, vamos embora cara, vamos embora, porque é isso que eu quero, eu quero guerra. Eu só preciso que você faça mais um ano igual você fez esse, nada diferente, beleza? Olha, meu, de verdade, acho que a gente está agora na saída das prévias para o show, e eu preciso falar o que eu estou sentindo agora, porque assim, é muito legal para mim como treinador, eu poder levar a galera para o palco, sempre é. E eu podia ser um cara apegado a olhar a minha história como treinador, eu sei de onde eu saí, saca? E falar assim, ah, é só mais uma competição, é só mais um evento, é só mais uma oportunidade. Meu, acontece o que acontecer e tal, mas eu não consigo, velho, eu me envolvo num jeito diferente, eu me envolvo principalmente porque eu sei o que cada um de vocês lutou, brigou para chegar onde vocês estão agora, entendeu? Então, hoje é um dia bem especial para mim, eu estou amundi de fazer meu aniversário, então já estou com a minha emoção mais a flor da pele, e é bacana eu ver caras que eu gosto, caras que são meus amigos, poder realizar o sonho deles, eu sei que era seu sonho, eu soube subir no palco, sabe, poder vestir essa camisa de ser atleta mesmo, e representar, e falar, não, eu fui lá e fiz, cara, e a sua história de vida está mostrando isso, entendeu? Tudo que você está se propondo a fazer, o seu canal você construiu do zero, a sua identidade no meio da Maroma você construiu do zero, e esse, cara, é o seu primeiro passo, entendeu? Então, eu quero que você fique muito orgulhoso do que você fez, cara, porque eu fiquei muito orgulhoso de ver você em cima do palco, com a postura de um atleta, porque às vezes o cara está bom de físico, mas o cara está com a cabeça de merda, velho, sobe lá em cima e não aproveita, sabe, está estressado, então você se divertiu lá em cima, cara, então isso me deixa bastante orgulhoso do que você conseguiu fazer hoje, entendeu? O Lelys, principalmente, cara, que era um cara que eu senti você em dúvida o tempo inteiro, eu senti você duvidando de você, eu senti você duvidando de mim, eu senti você duvidando de tudo, entendeu? E é bacana eu ver você acordar hoje e falar assim, eu confiei, cara, eu confiei e eu estou me sentindo melhor, porque eu ver você confiante ao que me faz bem, tá ligado? E você viu, você ficou no meio do palco, em todas as categorias você subiu, mano. Então, quando eu falei para você, você tem potencial, você talvez não está se enxergando do jeito certo, você pode não querer ser um atleta para o resto da sua vida, mas aproveita essa viagem, cara, por enquanto, porque você tem shape, você chega condicionado. Deixa eu só falar aqui, rapidão, mano, você tem potencial para essa porra. E às vezes eu falo, tipo assim, você não leva a sério, ah, vou fazer por causa do vídeo, não sei o quê, mas, mano, você pode fazer os dois muito bem, pode ser um puta vlogger, você pode ser um puta atleta também, tá ligado? Você viu hoje, cara, você fez isso, assim, não que você não leva a sério, mas você fez isso brincando, velho, tá ligado? Você consegue, tipo, ir muito além. Caísma, presença de palco, você brincou lá em cima, entendeu? E, meu, e Caio, puta, cara, a gente viveu junto essa preparação, né, mano? A gente ficou a preparação inteira junto, a gente viu a diferença, que é graças a Deus poder estar perto. Eu sempre fico muito preocupado quando trabalho com caras como vocês, porque eu sei que a pressão em cima de vocês é muito grande, cara. A galera que é fã, fica na expectativa, torcendo a favor, e a galera que não é, fica torcendo contra eles, eles ficam botando pilha, entendeu? Então é muito difícil se preparar nessas circunstâncias. E eu poder ficar do seu lado, eu acho que foi providencial, porque a gente viu o tanto que o seu físico evoluiu, conquistamos um título overall nessa temporada, conquistamos um Pro Card, fizemos você brigar em todas as categorias de igual pra igual. Nessa categoria de novo, categoria foda, os caras super condicionados, você competindo na categoria de cima, e você no mesmo tamanho que os caras, no mesmo nível de condicionamento, arrancando elogios de todo mundo do meio, os caras respeitados da Maroma, todos reconhecendo você como atleta, que era o que a gente queria. A gente queria que o Caio Bottura fosse um atleta conhecido, não um vlogger conhecido. Foi o que eu falei pra você quando a gente começou as preparações, eu falei, e eu quero realmente provar pra vocês, esse ano, que eu não sou só um vlogger, que eu sou um atleta. É isso aí. Agora sim, vamos lá. Agora eu quero deixar de ser conhecido só por ser um vlogger, eu quero realmente ser respeitado como um atleta, não só um vlogger que sobe no palco. Eu quero que as pessoas do meio, os atletas, os coaches, olhem pra mim, não como... Porque existe muito isso nesse meio, ah, aquele cara é vlogger. Não, agora eu quero que eles olhem pra mim, não, esse cara é atleta. Ele faz vídeo, mas ele é atleta. Com certeza. Eu acho que a gente conquistou isso. Com toda certeza. E o mais importante, cara, que eu acho que é o motivo pelo qual a gente tá aqui, né, de levar um documentário bacana pra galera, que é mostrar realmente irmandade, velho. Vocês têm algo muito especial entre vocês, cara. Eu sei que todo mundo chega na reta final com os negros a flor da pele, estressado, sabe? Às vezes, amigo briga, a gente sabe disso, entendeu? Mas no final das contas, cara, eu ver hoje vocês três na mesma competição, caras que estão programando isso há bastante tempo, passaram por muita coisa, me acendeu, me acende sempre uma chama de novo de que eu tô no meu caminho, entendeu? O meu caminho é fazer o que eu faço. É ser coach, velho. É equilibrar ânimo, é cuidar do físico de vocês, da cabeça de vocês. E desculpa se nessa temporada, nessa preparação, eu fui chato em algum momento, se eu fui meio turrão, meio velho demais pra vocês. Mas é porque não tem como. Eu, como os meus atletas, não é uma prestação de serviço. Não faz, não enche o saco. Eu olho em vocês e quero distrair o potencial que vocês têm dentro de vocês. Então, tô bem feliz, cara. Eu espero que vocês também estejam bem felizes, independente do que aconteça a noite, que vocês merecem. Eu falo nenhuma coisa, desculpa aí pra vocês, se eu fui, tipo, assustinho pra todo mundo. Eu falei, a partir de hoje a gente vai voltar a ser amigo. Com certeza. Mas, de verdade, cara, eu tô feliz pra caramba. Eu estou dividindo o palco com amigos, porque eu sempre competi sozinho, sempre. E hoje eu tenho a oportunidade de competir com caras, assim, que eu convivo todo dia, sabe, que a gente conversa, que a gente faz uma coisa, que a gente vive a mesma coisa, não só como atleta, mas como vlogger, sabe, então, é, sim, e hoje, tipo assim, eu vi você realizar seus sonhos, sabe, tipo, você desde o ano passado falou, pô, cara, eu quero muito subir no palco, eu acho que deve ser muito doido, eu quero mostrar pro pessoal que me segue que o que eu faço, sabe, eu não tô falando bobagem, que eu sei o que eu faço. E você fez isso, saca, tipo assim, é a sua primeira competição e realmente, como eu falei, você subiu meio assustado ali no começo, mas deu pra ver que você realmente tava se divertindo com aquilo, sabe, você tava ali porque você curte a parada, isso que eu sinto em você, eu sinto que você é muito mais do que só um cara que faz vídeo, que faz algo por like, é porque você realmente curte, você entrou nesse meio, você era engenheiro, você hoje vive do fitness, cara, porque você curte a parada, e você tem o amor do fisiculturismo no coração, então eu acho muito bacana, e você também, cara, você, eu só acho que tem potencial pra caralho, você não pode desperdiçar essa forma, eu já falei, o único problema do Lely, ele se subestima, eu já falei isso com você, você tá ligado, eu falo isso com ele, por trás das canas, você fica falando, eu quero ter o shape do E-Doc, você não consegue ver que você consegue, pra mim é óbvio, é tipo, é só questão de tempo, pra mim você consegue, eu tô falando, é real, é porque na minha cabeça realmente tá muito frustrante, então, e você fica falando, caralho, o coach quer tudo é nós, botar nós nessa culpa, eu falei, o coach é louco, eu quero subir nas competições, eu falei naquelas lá, que a galera tava zoando, que subiu só os gordinhos, eu tava falando, eu falei, eu não sei que você tá achando, que você vai encontrar, mas você tem total chance, você vai ganhar um 9, sabe, e provavelmente você tá com um paro ali, pra ser campeão da sua categoria 1, e na boa, sabe uma coisa que eu confio, cara, eu sei que vocês três, também acreditam, e tal, Deus separa exatamente, o que a gente precisa, na hora que a gente precisa, então hoje, cada um de nós quatro, que estamos vivendo esse negócio aqui, tá recebendo de Deus, exatamente o que a gente precisava receber, entendeu, e a gente tem que receber essa porra com alegria, sabe, o que receber, se vier título pra você, você vai receber alegre, se vier segundo lugar, você vai receber alegre, porque é a mensagem que ele precisa que vocês tenham, porque vocês não são perdedores, é só você olhar a vida de vocês três, tudo que vocês querem, vocês conserrem, hoje é um passo na caminhada de vocês, se hoje vem derrota, é porque é o que estava reservado pra vocês, porque alguma coisa a gente vai aprender com isso, e a gente não desiste, eu sou assim, como treinador, eu não deixo de roer o osso não, eu gosto de levar o meu atleta pro topo, eu perco, eu perco, quantas vezes for necessário, mas se o cara quiser continuar brigando comigo, a gente vai até ganhar, até ganhar, foi assim que eu fiz com todo mundo, é assim que eu vou continuar fazendo, e é assim que eu vou fazer com cada um de vocês, entendeu? Então hoje, a gente vai receber o que Deus separou pra nós, entendeu? E a gente vai acordar amanhã, já planejando o que a gente vai fazer na sequência, porque é assim que a bota vir aqui. E aí, e o que é? E o que é? O que é? O menino de economia chapa, número 34, Victor Lealas. Agradecimentos. 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 Música O sucesso depende de muita coisa nesse esporte Não basta ter a melhor genética, o maior investimento e não dar duro para conquistar seus objetivos Música Estar motivado ajuda, mas nem sempre haverá motivação suficiente para te fazer repetir as mesmas coisas todo santo dia Rotina Um passaporte certo para quem quer ter êxito nesse esporte Porque nos dias que você não está motivado Você precisa cuidar para que seja completamente disciplinado Essa rotina dia após dia, semana após semana, mês após mês, repetida centenas de vezes É o que vai moldar o físico que eles estão prestes a apresentar no palco Qualquer erro Qualquer inconsistência Qualquer desvio E eles podem colocar tudo a perder O que um fisiculturista deve sempre fazer É descer daquele palco De consciência limpa Sabendo que ele não errou nenhum dia E que apresentou a sua melhor versão Para os jurados Para os jurados Para os jurados Para os jurados Obrigada Obrigada Você tem uma vida em sua favorita dos personagens. Primeira, número 6, Caio Batura. E aí, será que isso é pra mim? Se tem algo que eu aprendi nesses últimos meses é que sim, essa porra é pra mim. Mas Caio, você perdeu, você ficou em quarto. Sim, eu perdi no palco, mas eu ganhei muito mais. Eu ganhei porque eu tenho a melhor esposa do mundo ao meu lado. Eu ganhei porque eu tenho mais que um coach, eu tenho um pai, um mentor, um cara que me mostrou meu verdadeiro potencial e nunca me deixou desistir. Eu ganhei porque eu tenho amigos de verdade, amigos que estão felizes pelas minhas conquistas. Amigos que me apoiaram todos os dias e mesmo entre brigas e desentendimentos, continuaram ali, torcendo por mim até o último momento. Eu ganhei porque eu me venci. Eu venci o Caio do ano passado, eu venci o Caio do mês passado e eu venci o Caio de ontem. Eu posso não me tornar o melhor fisiculturista do mundo, mas eu vou me tornar o melhor Caio Botura que o mundo já viu. E pra isso acontecer, eu vou errar, eu vou cair, vou fracassar. Mas sei que estou cercado de pessoas que vão me estender a mão e me levantar. E esses são irmãos que o esporte me deu. Meus irmãos do ferro. Volto pra casa agora, com mais uma derrota. É, parceiro. De 11 competições, eu tenho 5 vitórias. Um dia a gente ganha, e no outro a gente aprende. E essa vez com certeza foi um aprendizado. Então aguardem, porque na próxima, na minha matemática, vai ser vitória. Um dia a gente ganha, e no outro 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 a gente ganha. Amém.